O Ministério da Cultura e Foz do Chapecó apresentam A Formiga e o Elefante, um espetáculo de Marte Júnior, direção Patrick Moraes, com Danilo Amaro e Yasmin Caetano, intérprete de livros, Gabriela Novello. A Formiga e o Elefante é contemplado pela Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, com patrocínio da Foz Chapecó e Colégio Curso Tamandaré, produção Companhia Torigimar e JB Arte e Entretenimento, no PRONAC 231376. Tenham um ótimo espetáculo! Ai, ai, ai! Lá vem a tempestade! Onde irei me esconder? Também alguém com o meu tamanho? Arfe! Ai, ai, ai! Que trovões espantalosos! Meus ouvidos doem! Quando eu sou tão pequenina, do tamanho de um mini botão, onde eu não cabe nem um grão, esse trovão, me dói o coração! Eu que sou o grandão, do tamanho de um dragão, não solto fogo não. O barulho do trovão é uma explosão que faz arder meu coração. Quem disse isso? Quem tá aí? Olha, eu não tenho medo não, hein? Ha! 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 Para de brincar! Quem é? Sou eu! Crianças, quem tá aí? Eu! Tem mesmo alguém falando comigo? Sim! Não consegues me ver? Essa formiga é seguida, crianças! Se você se mostrar, eu falo com você! Senão eu... Senão o quê? Senão eu... Ah! Nada, não! Ai, ai, ai! Pode se virar e vamos nos apresentar! Eu não sei, eu... Eu sou um grande elefante, rei da floresta, cargo antes do senhor Léo, mas agora é meu! Muito prazer! Hã? Elefante? E ainda rei da floresta? Ha! 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 Ah, não! E aí? Gostou? Se eu gostei! Mas é claro! Meu Deus! Será que ela morreu de susto? Formiga! 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 Acorda! Acorda, vai! Acorda! Ela está batendo pesadelo com ele! Não é pesadelo não! Sou eu mesmo, Belezura! Você existe? Claro que sim! Não sou fantasma! Ah, tá! O que estão fazendo aqui? O mesmo que você! Digo, como conseguiu compreender o desmatamento? Você é tão grandão! Ah, eu me escondi por aí! Achei uma caverna do meu tamanho! Nossa, que coisa, hein? Pra você é fácil! Se esconde num formigueiro qualquer, né? Ah, não é bem assim! Eu perdi todo o meu exército! O quê? Então quer dizer que você não é uma formiga qualquer? Isso aí, elefantão! Eu sou a rainha formiga! Aqui manda, entendeu? É, entendi! Mas sendo rainha ou não, quem manda aqui sou eu! Ai, eu acabaria com você se meu exército estivesse aqui! Eu sou a rainha formiga, a que tudo domina, e você é um grandão bobão! Meu exército te derrotaria num segundo, como o fim do mundo! Mas você está sozinha! Oh, grande rainha! Pode chamar quem quiser, que quando vem minha pata vai dar ré! Tá bom! Vamos dar um tempinho nessa discussão, tá bom? Tá bom! Então, o que você quer, chulé? Que chulé? Peraí, tá bom! Eu tenho um sofá do seu bobão! Ha-ha! O que tem de grandão tem de bobão! É, foi a maneira que encontrei de quebrar o chile! Ah, tá! Mas de onde você veio? Eu nunca te vi por aqui! Claro que nunca me viu! Você só vive na toca, como vai me ver? É, não tinha pensado nisso! Viu? Sou grandão, mas não o opão! Ai, que saudade dos meus soldados! Eram tão eficientes! É, dona Rainha! Pelo jeito, só sobrou a gente aqui! Será? É... Eu acho que todos se foram! Caramba! Estamos sem casa, querida rainha! Como vamos fazer? Na verdade, temos esse ferreiro de rádio de terra! Vamos ter que dividir! Ou... Ou o quê? Vamos ter que morar na mesma casa! Impossível, Mariana! É impossível! Como vamos morar juntos? Olha o meu tamanho e olha o seu! Ha-ha! Boa piada! Piada? É sério! Não temos opção! É isso ou... Quero nem pensar! Uma casa quadrada, redonda, retangulada e inclinada! Vai ser uma casa quadrada! E é melhor a gente parar de brincadeira e resolver logo isso! Como vamos resolver? Hum... Deixa eu pensar... Tem umas folhas aqui! Podemos construir uma chupada! O que há? Não! Chupada não! Nossa! Como ele é brega! Uma cabana! Uma mansão! Ah, então sei então! Uma mansão! Tenho uma ideia melhor! Qual? Precisamos criar altos e baixos! Você fica embaixo e eu em cima! Não! Desse jeito você vai me esmagar! Gordo desse jeito! Precisamos um do outro agora! Sem rivalidades, Dora Rainha! Bom! Vamos pensar nós dois nessa traleza tão pequena! Vamos ter que recomeçar! Acho melhor a gente dormir por aqui mesmo e amanhã a gente ver isso! Tá bom! Me empresta o seu lençol! O quê? Colocar a lençol em você? Vai sobrar muito pano! Sem chance, Dora Rainha! Sem chance! Ah, então faz um olhar pra mim! Eu? Não posso! Por que não? Porque isso aqui é de estimação! Nem pensar! Se cobre com essas folhas aí! Então eu vou embora! Seu egoísta feio! Hum! Hum! É... Pera aí! Onde é que você vai nessa escuridão toda e sozinha? Tá maluca, é? Vou sair pelo mundo! Me deixa! Não pode sair assim! Vem cá! Tá bom! Eu te dou um pedaço! Obrigada, grandão! Mas não abusa! Ah, tá bom! É, mas... É que você vai ver com as pessoas sauce秘istas, preto? Eu acho que tá entrambida! Brrrrrr... É, eu acho que tá entorpeida! Brrrrrr... Brrrr... Brrrrrr... Meu Deus, já amanheceu Mas que raio de música é essa? O que houve? Não está ouvindo? Ah, me deixa dormir Acorda, vai Ah, que saco Que barulho é esse? Não sei Esses humanos devem estar fazendo alguma festa aqui perto Não gosto disso Destroem a nossa floresta e ainda dão uma festa Como isso é possível? Tudo é possível para eles, dona rainha Ah, estamos mesmo no mar sem cachorro Sozinhos e sem pé para onde ir É a modernidade da cidade grande Constroem casas, prédios e não ligam para a natureza Isso inclui a gente, claro Temos que fazer alguma coisa Não podemos deixar isso assim Não podemos fazer nada Senão seremos mortos e expostos em alguns Deixa para lá Vamos fazer a nossa casa por aqui mesmo e pronto É, você tem razão Então vamos conversar Mas antes Desligue essa música, EEEE Nossa, o que você fez? Nada, eu só mandei eles desligarem o som E aí, gostou? Isso que é moral de uma rainha formiga Sou pequena, mas não sou boba Muito bem, teve atitude Isso aí, rainha Sou muito decidida quando eu quero alguma coisa Rainha que é rainha, nunca perde a majestade Metida essa rainha, né? Eu ouvi isso, grandão E daí? Cala a boca, grandão Vem pintar alguém A minha percepção sente Alguém? Eu mais... Calado! Não está ouvindo os passos? Estou... Caramba, eles vão casar a gente! Vamos nos esconder Mas eu com esse tamanho todo Aonde irei me esconder? Ali Ali Ali, braço Ah, meu pai Estou indo, peraí Vai, vai, vai Não, esconde o seu rabo Ah, não, pera Assim está parecendo Não consigo Não consigo Também, irmão Você tem um grande corpo desse jeito Eu tenho uma vontade enorme Em cima de você Para de ficar pronto e me ajuda aqui Claro, vai Não Tô com medo Um bichão desse tamanho com medo Mas fica tranquilo Que ele está bom embora, tá? Quero respirar Segura ele Tá puro Já Pode respirar Ah, 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 ati Mas tinha que ser em cima de mim Desculpe, rainha Eu não pude evitar Eu sei o pessoal da festa Gente, é chata mesmo E agora, o que vamos fazer? Construir a casa, Arbola Vamos Vamos Tis! Maranal! Aqui! Não aí! Mas eu quero aqui, não aí! Mas eu quero aqui! Não! Eu quero aqui! Aqui você não manda! Ai! Como ele é bobom, vocês não acham, criança? Sim! Ela que é bobona, criança! Rainha, só se for de micróbios! Agora você vai ver quem é que manda aqui! Não, senhora! Viu o que você fez? A gente vai dar mais! Não sei onde vamos conseguir mais folhas! Eu sei! Vem comigo! Quero só ver! Viu? Nossa! Você sabia desse lugar! Sou pequena, mas não sou boba! Conheço essa floresta mais do que você imagina, grandão! Finalmente vamos ter uma casa! Olha só, rainha, por que você não faz a sua e eu a minha? Não dá, grandão! Olha o espaço que temos! Vai ser um saco aturar essa rainha! O que você disse? Nada não! Eu posso ir embora daqui e procurar outra floresta! Você também é muito chato! Nossa! Uma rainha autoritária mandou ela por você? Eu prefiro ficar sozinho aqui! Seu feio! Mentira! Bobalhão! Antifática! Eu vou embora! Então vai! Vou! Vou! Vai! Tambor birdão do kend? Não sei se era embora vou pra! Quem disse isso? Eu, o Pastor José! Onde é que você tá? Aqui, lá dos vocês Mas você tá zangado? É claro que sim Vocês vivem brigando e não resolvem nada Isso me cansa Mas seu Zé, ela quer me deixar na mão Mentira seu Zé, ele que é o falso Não gosta de mim Não quero saber quem tá certo ou errado Vocês precisam se unir em torno de um propósito Precisam reconstruir o que foi destruído Alinem-se Construam suas casas e sejam felizes É, seu Zé falou sério, hein? Melhor a gente obedecer É, dessa vez eu vou ter que concordar com você, Andão Então, mãos a obra! Vamos! Vou construir, vou avalar Quando o seu trofão chegar Explode, casarão, que nem um trovão! Grandão, por favor, pare agora! Me ajude aqui, pare agora! Eu também vou construir Se querer ou não, junto com você Então, por favor, me ajude agora! Vamos lá, Raí! Estamos indo, Grandão! La, 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 la... Ah! Ah! Ai, ai! São eles de novo! Eles querem minhas presas! Socorro, socorro, seu Zé Eles vêm de montão Querendo minhas presas, o que faço agora então? Zezinho, Zezão, traga pássaros de montão Em cima de gente má que quer me detonar Porque minhas presas têm valor Zezinho, Zezão, traga pássaros de montão Botando eles no chão Zezinho, Zezão, traga pássaros de montão A fujência de estar do mal E os leve pra bem longe daqui Ajude o grandão Eu não quero que eles se machuquem Zezinho, Zezão, traga pássaros de montão A fujência de estar do mal E os longe do lamaçal Conseguimos! Obrigado, eu não esperava isso de novo Imagina, eu só queria ajudar Você me ajudou muito, eu estou feliz Bom, deixando os agradecimentos de lá Acho melhor a gente construir a nossa casa Você disse a nossa casa? Sim, a nossa casa Então vamos morar juntos Sim, grandão Precisamos morar juntos até a floresta ser reconstruída Tá certo, sem estresse Isso, sem estresse Lalalala Ah, tira uma ideia! Para aí, Iva. Quem perdeu, vai para casa. Eu quero pá Eu quero, Iva. E lá vai! Ganhei! Vou pegar umas folhas e fazer o juntado. Ah, eu perdi! Que saco! Arrumar a casa é muito chato! Eu até gosto, mas você perdeu, então vai limpar sem reclamar! Aliás, falando nisso, seu Zé, o pássaro, vem hoje pra ver a casa! Vamos deixar tudo em nós! Hum, tá bom! Obrigado, mas pode deixar que de cozinha eu entendo muito bem! Tô vendo! Olha! Brincadeirinha, grandão! Tô de olho em você, rainha! Eu sei! Eu vou dar uma saídinha! Eu também! Crianças, lembram quando construímos a casa? Sim! Era tudo perfeito e lindo! Até a rainha formiga estragar tudo! Acordava tarde, não arrumava a casa e deixava tudo nas minhas costas! Claro! Ela sempre teve um exército pra fazer tudo o que ela queria! E eu aqui ralando que nem um doido! A partir de agora, nossa sociedade vai se desfazer! Vou embora! Meu Deus, gente, eu ouvi tudo o que ele disse! Vocês também acham que eu sou preguiçosa? Não! Sim! Pois é! É que ele sempre fazia tudo na minha frente! Aí quando eu ia procurar alguma coisa pra fazer, já tava tudo feito! E assim eu ficava sem fazer quase nada! Mas isso não é motivo pro grandão ir embora! Vocês acham que ele vai embora? Não! 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 Ahá! Então era isso! Claro que sim! Então vou largar tudo de mão e vamos ver se você passa a fazer as coisas! Eu aceito! E agora o que vai acontecer? É, na boa! Eu tentei! Mas chego! Cansei! Você faz tudo errado! Me dá mais uma chance! Eu vou mudar agora! Vou embora! Você fica aí! Vou arrumar minhas coisas! Pra onde você vai? Eu vou também! Não! Você fica! Mas os caçadores vão pegar você! Toyno! Se cuida! Não! Ué! Olha! Ué! Cadê a casa? Meu Deus, tá tudo destruído! Não pode ser? Rainha! Formiga! Cadê você? Aqui! Aqui aonde? Debaixo da folha! Oh meu Deus... O que foi isso? Tá um horror E depois que você se foi Eu me revoltei destruir tudo E fui morar debaixo de um buraco Eu fiquei muito triste Senti muito a sua falta E não cuidei de mim Nossa, que horrível Eu também procurei outro lugar pra ficar Mas tá quase tudo desmatado Infelizmente o homem está destruindo Nosso planeta Caçadores à solta, guerras, fome, enchentes Queimados por aí Depois de muito andar, eu decidi voltar Até porque aqui é o meu lugar E também porque eu estava com saudade Das nossas brigas, confusões E brincadeiras Que pouco você voltou, Grandal Eu adorei, mas agora vamos começar A reconstruir a nossa casa Porque o clima no tempo está mudando no mundo E o aquecimento global está destruindo Nosso planeta Ocasionando tempestades, terremotos Enchentes Mas Deus vai nos dar força E vamos conseguir reconstruir o nosso planeta Eu tenho fé É verdade, minha amiga Vamos ter fé em Deus, pois é tudo o que nos resta Sim Ai, eu tô tão feliz Eu também Assim, mesmo você sendo meio periçosa E ter alguns defeitos Eu aprendi a gostar de você Eu também aprendi a gostar de você, Grandal Mesmo você tendo umas coisinhas meio lá, meio cá Mas eu tive uma lição Amigo é aquele que está com você nas piores situações E você é o grande amigo Você também é minha amiga E vi isso no dia que me salvou dos caçadores Todos somos, todos somos diferentes É por isso que devemos aprender a respeitar o mundo Aprendendo assim a conviver com os defeitos e qualidade de todas as pessoas Nossa, muito bem, Grandão Isso aí Eu tô tão feliz que eu tô com vontade de dançar e lançar A hora é essa Combo Formiga Minha Yasmim Caetano Com elefante Danila Amaro Aplausos 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 O que é isso?